Ainda aqui no Resenha Central, onde tem música boa de ter rap pesado, tem Mr Big O negócio é o seguinte, tô com um cara pesado aqui, o cara é monstro Fez uns rimas monstras hoje aqui, tô com esse cara aqui, ó Salve família, CHZ na voz, como é que cês tão? Naquele esquema, naquele pico CHZ, conta um pouquinho pra gente aí, como é que cês tem rimar hoje aí? Sua verso pesado, rap nacional, conta um pouquinho pra gente aí Ah mano, pra ser bem sincero assim, tem sido muito bom rimar na Resenha Central como em todo lugar Porque tipo assim, isso aqui mano, é uma casa pra gente, tá ligado? É onde a gente tira o estresse, onde a gente mostra o nosso talento E tipo assim mano, é bom ver vários moleques entrando na mesma fita, saindo do crime, tá ligado? Saindo de tudo que é errado pra entrar no rap, tá ligado? E isso é uma prova que o rap salva, o freestyle salva, tá ligado? Independente no meio de um monte de coisa aí errada mano, o freestyle, o hip hop de verdade tá vivo mano E eu tô aqui como eu, como vários manos, tá ligado? Tá aqui pra provar que o hip hop tá vivo e a gente vai continuar até o fim mano Essa é a pegada mano, e aí, tem algum projeto novo aí, alguma música nova aí pra soltar aí? Mano, som eu tenho lançado, mas aí, qual que é aquela? Eu tô focando muito agora no freestyle mano, eu tenho metas de ser um dos melhores mano Eu tô treinando pra isso, tá ligado? De chegar longe, de ser um dos melhores mano Porque eu quero mostrar realmente porque a gente veio, passar ideia, passar inspiração, tá ligado? É muito mais do que fazer só rima mano É você mandar uma rima e as pessoas se inspirarem As pessoas te tirarem como referência de caminho, tá ligado? Então acho que isso pra mim é o valor do freestyle, é o valor de você mandar uma rima De usar isso aqui pras coisas boas É isso pra mim, hoje tem música boa, tem Mr. Big Fechadão, CHZ aí, ó, parceiro Tamo junto 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 Tchau, tchau.